Extremamente agressivos Valendo Segunda bateria da quarta de final Artur Iwari, direto abaixo de mim Já começou apavorando Enfimente do mito Ejeito volte, atleta glute Animando Arne Lembo livre, verdadeiro Atleta é um atleta de bat паль É um atleta de bat passe Gal É um atleta de bat Eles estão demais. Arthur Hilário, diretor de Rio Bonito, equipe Mirbe e Black Line, equipe ginástica. Henrico na fita. Bunch bounce. Henrico buscando a melhor concentração. Skate flip. O famoso dog fall. E o corroma. Caiações do bote balsam com muito estilo, Arthur. Henrico na fita, atleta Guilherme. O Henrico! Apoio! Apoio! Apoio, galera! Viva eles! Arthur na fita Deputado do baladeirismo Com o manhã Cibote Boa Arthur Drapini acabou Acabou Com o Arthur mostrando muito equilíbrio Pega ele, ajeita a fita Enrico Pelotinacita Arthur Hilário Altíssimo nível Segunda bateria das quartas de final Bate-bate 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 Enrico Atleta que bom Partiu Bate-flip Bate-bate Bate-bate 30 segundos pra você, Arthur Busco melhor posicionamento É a fita Bate-flip Bate-bate Arthur, ainda na fita, 15 segundos pra vocês Mais uma tentativa 45 segundos pra vocês, Henrico Última volta pra você, Arthur Se a esmalse, saca o destino, se manter bem ainda, tá valendo Ficou em pé, concedo a rua Essa aí ninguém soube de dizer o que era Isso aí fica pirueta, o resto é cabalhota 30 segundos pra você, Chicho Henrico na fita A tentativa é de 140, 10 segundos pra você Segurou no paréia, não vou lá quem ainda dá Lá vem com a bicaja, hein? A tentativa é de 140, 10 segundos pra você, filha Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá!